Agora existe o cardápio de vantagens da 5 a Sec, com muitas promoções. Chegou, já dá uma olhada, você vai gostar de uma com certeza e vai economizar. A primeira, essa daqui, monte seu combo. Você pode trazer até 10 peças, aliás, passando de 10 peças, você já ganha um desconto e vê na hora quanto você economizou. Pode trazer as suas roupas do filhão, pode trazer uma gravata do marido, calçado, tudo. 10 peças já tem desconto, tá? Lembrando que aqui, cada peça que você traz, você ganha R$ 1,00 pra você ter como desconto na sua próxima compra, digamos assim, dentro de um prazo de uma semana. Uma outra promoção que eles têm aqui. Essa daqui é fantástica. É o sistema pré-pago, gente. Você paga antecipado e você vai ver como você vai economizar. Por exemplo, você pode colocar aqui, ó, 25 peças. O dia a dia, você pode trazer dentro de um prazo de 60 dias. Se você trazer essas 25 peças de uma vez, você vai pagar R$ 9,00 em cada peça. Uma calça, por exemplo, que custa R$ 3,00, você vai pagar R$ 9,00. Se você fizer o plano pré-pago de 50 peças, você vai aí gastar em cada peça R$ 8,00. E lembrando, é lavado e passado, tá? Não é só lavar, não, que o pessoal se engana aqui. É lavado e passado. E, ou, você pode trazer 100 peças dentro de 60 dias. Essa falta de água vai ajudar demais pra você. Sai cada peça a R$ 7,00. Anote os endereços. Tem aqui na Paulo Facine 303, que a gente tá gravando, assinamento na porta. Tem na Timóteo Penteado e também na Avenida Tiradentes. 5 a sec. A lavanderia inteligente, cheia de desconto pra você.